A Mania do Brasil Rádio Mania Eu entendo o seu ciúme, entendo o seu trabalho Só não entendo porque age assim Justamente nas vezes que eu falho Faz chantagem emocional E isso é desproporcional Essa sua reação Definitivamente não é normal Rádio Mania Pego o telefone sem me avisar E vasculho a agenda do meu celular E aumenta o volume só pra ter certeza Que de madrugada ninguém vai ligar Procura na minha roupa um cheiro diferente E ainda quer que eu me acostume assim Tô tentando evitar o fim Tenta confiar em mim Como você acha que eu me sinto? Toda hora tendo que provar Que eu te amo e te respeito tanto Dentro do meu peito só você tem um lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Eu não posso suportar Aprenda a confiar Ou vai ter que enfrentar A solidão Faz isso não Pego o telefone sem me avisar E vasculho a agenda do meu celular E aumenta o volume só pra ter certeza Que de madrugada ninguém vai ligar Procura na minha roupa um cheiro diferente E ainda quer que eu me acostume assim Tô tentando evitar o fim Tenta confiar em mim Como você acha que eu me sinto? Toda hora tendo que provar Que eu te amo e te respeito tanto Dentro do meu peito só você tem um lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Tenta confiar Ou vai ter que enfrentar A solidão Como você acha que eu me sinto? Toda hora tendo que provar Que eu te amo e te respeito tanto Clima diferente na Rádio Mania Só você tem um lugar A mania do Brasil É melhor parar com isso Eu não posso suportar Aprenda a confiar Ou vai ter que enfrentar A solidão A Sandro Mania A amazing A EPERANIA AAAAAAAAAAAA A READRANIA